Fala galera da 4 Folhas, Guiçã na área de novo, hoje eu tô com um convidado especial, é um cara que me faz sofrer também Então hoje é o dia de devolver pra ele um pouco do sofrimento, vocês vão entender porquê Chega aí Pedrinho, esse aqui é meu parceiro Pedrinho, beleza? Fala aí galera, beleza? Vamos juntos aí É isso aí galera, esse aqui é o Pedrinho, conhecido como Maia, muita gente conhece ele do estúdio Maia Tatu Ele é tatuador, também curte fazer um ferro, meu parceiro do treino de Jiu Jitsu Então hoje é o dia de devolver toda a dor que ele me faz sentir, vou dar a ele, fazer ele sentir no ombro dele também Beleza? Então quem não é sinto no canal, se inscreve, curte o vídeo e depois da vinheta, bora pro treino Então galera, hoje o treino que a gente vai fazer é um treino de shoulders, ou seja, de ombro e trapézio, tá? Vamos pro aquecimento? Então pessoal, manguito rotador, a importância é sempre fazer, tentar travar o cotovelo próximo ao corpo É só a movimentação do antebraço mesmo, não tem a movimentação de tronco Você vai estabilizar o movimento, começa fazendo sempre a rotação interna Porque como você tem a ajuda do peitoral maior, você ajuda, auxilia no movimento Se você começar com a externa, você vai trabalhar a parte clavicular, a parte subespinal, já é mais difícil Então pra começar aquecendo, essa aqui da frente, ó, mesma altura, 90 graus do braço Ele vai fazer umas 15, 20 repetições, 30 vezes, depende de quanto você sentir Porque não tem muito peso, você não vai fazer com muito peso É só pra ele realmente lubrificar a articulação Então é isso aí, excelente, vai fazendo lá, movimento, vai sentir que aqueceu É isso aí, então terminou, já faz o outro lado Então rotação externa agora, mesma coisa lá, posturado Então agora vamos começar fazendo desenvolvimento inclinado, ou shoulder press Por que a gente inclina um pouquinho o banco? Uma inclinação de 60 graus aqui Se você fizer com ele totalmente reto, você vai trabalhar numa angulação anti-anatômica E aí você vai fazer uma sobrecarga articular da cabeça do acrômio aqui no úmido, tá? Então tem uma sobrecarga que não é natural pro organismo Então com o tempo você pode acabar lesionando ou sobrecarregando a articulação Então bora Pedrinho? Bora! Tá pronto? Então vai, ó, como é que você faz pra puxar o peso, turma, ó Joga um joelho, joga o outro e traz pra cima, se não tiver alguém pra auxiliar, tá bom? E é isso aí, vai mandar agora aqui, então 4 séries de 15 repetições, 15 repetições, 12 repetições E a última você pode aumentar bastante o peso e fazer de 6 a 8, tá? E aí lembrando que a gente vai aumentar gradativamente a carga, tá? Então 15 faz com peso, depois 15 com outro peso e assim por sequência Então, galera, como Pedrinho é muito forte, o cara tá indo pegar um peso maior, já pra fazer Fazer força, né? É isso aí, mano Só faz força quem tem Essa é a ideia, tá? Então assim, lembrando que é um treino de hipertrofia pra ombro Então esse estímulo que a gente tá dando dessa carga piramidal e baixando, vai baixando a repetição e aumentando a carga É um tipo de estímulo focado em hipertrofia, tá? Então agora ele vai aumentar a carga pra 26 aqui E bora Força Mantenha o padrão, galera Mesmo exercício, mesma coisa Só a concentração e a força que vai mudar Vamos lá Contração, isométrica Mesmo conceito Peitoral Vai pro shoulder E solta Bora pro próximo? Vambora, galera Então agora vamos pro segundo exercício Elevação lateral com halteres Vamos fazer só 3 de 10 Porque ainda vai ter um estímulo final Pedrinho Let's go, mano Beleza? Então Detalhe do movimento A elevação não é com o braço reto, tá? Ele tem sempre uma ligeira flexão É como se estivesse batendo uma asa Uma galinha batendo asa, entendeu? Porque quem faz a elevação do cotovelo É o deltoide Então você cria uma ligeira angulação Pra você distribuir o ponto mais pra longe E o movimento mantém São só 10 Bem controlado Segura, tenta segurar a volta Que é a fase excêntrica do movimento Foi? Beleza Tá fácil, hein, Pedrinho? Tá fácil Vamos aumentar esse peso? Bora Preparando Já que aqui também Vamos manter 3 de 10 Mas aí você mantém O mesmo conceito De aumentar a carga de peso Bora, Pedrinho Aumentou então, hein? 16, vai Vai pro 16? Bora O bicho é um monstro, velho O cara é um monstro Olha o tamanho do cara Que tá do meu lado Então vai Aperta o peso com força Lembrando, turma Sempre que você quiser fazer força Aperta com força Pra você usar um pouco da musculatura do antebraço E a pegada Tá? Você ajuda a ficar com o braço inteiro forte Você achou que você ia sair daqui macio, velho? Boa Round 3 Então, turma Terceiro exercício Já trabalhamos o terço anterior Lateral E agora vamos trabalhar o posterior Então a gente vai fazer o crucifixo invertido Mas em vez de fazer com a pegada pronada A gente vai fazer com a pegada neutra, tá? Então a pegada neutra Vai fazer com que você isole bem A cabeça de trás aqui do ombro, tá? Cabeça posterior do ombro Essa pegada Não precisa ter muita carga de peso É importante bem a qualidade e a isometria E daqui a gente vai priorizar bem a qualidade mesmo Porque esse exercício Colocar muito peso, você vai se machucar, tá? A ideia Ele é focar bem no deltóide E não tanto em trapézio, romboide, redondo Eles trabalham em conjunto Como sinergistas Mas a gente quer focar no agonista No deltóide posterior Beleza? Bora, Pedrinha? Então Faz a postura É isso aí, ó Vai fazer a elevação Cotovelo Sempre na mesma linha do ombro Tá? Virado pra fora Pra você conseguir estimular bem Essa porção aqui, tá? Cabeça sempre seguindo essa linha Evita de flexionar Hiperestender o pescoço Pra não machucar a cervical E a execução é essa daí Aqui a gente vai fazer Quatro séries De 15 a 20, tá? Como é um músculo bem pequenininho Aqui atrás A gente não quer colocar muita carga Porque a gente quer só delinear ele Ele quer deixar ele só Com o formatinho lá da couve-flor do ombro ali Beleza? Já, mano? Esse não dá pra roubar, né? Exatamente, cara O legal de você fazer aqui Porque, meu, é foda Quando você faz de pé Você começa a usar a lombar Usar o motion Isso é regaça, mano Então Acabou a força Você não tem Acabou, acabou Você vai fazer Você até pode dar aquela roubada consciente Mas você não consegue roubar O treino inteiro, né? É da hora isso O máximo que eu sentir É tipo assim Você tá fazendo com o braço Esticando um pouco o braço Se você dá uma flexionadinha Dá uma Uma ajudada Tipo, fazer isso Assim, tentar subir um pouco É que você tira a ativação do posterior E começa a jogar pra outras musculaturas adjacentes É, tipo assim No final, essa é a roubada É a roubada Como o agonista já tá afadigado Você vai continuar estimulando ele E a outra musculatura que tá ok Vai te ajudar A levar a série até o limite Então é uma roubada ok Quarto? Quarto, bora Quarto folhas agora? E aí, Pedrinho, bora? Tá de boa? Tá, tá suave, bora Então, turma, agora a gente vai fazer Remada alta Com a barra W Tá? Pegada aberta Vão ser três séries Primeira 15 Segundo a 12 A terceira a gente vai fazer um drop set, tá? Então faz 10 6 e 6 E 20 10, 6 e 20 Pegada aberta O importante aqui É o movimento que você fizer errado Você vai se machucar, tá? Então é importante trabalhar Tanto o trapézio Quanto o deltóide Então ele tem um ligeiro encolhimento No final Ele é como se fosse uma elevação lateral Só que com a barra fixa Então o movimento é o mesmo Tem um ligeiro shrug aqui O encolhimento no final Porque ele trabalha Tanto o deltóide Quanto o trapézio A porção superior aqui, tá? Mais Perto da nuca Pode ser que o cotovelo Não sobe lá em cima E a mão não dobra muito Ela mantém uma ligeira Estabilização de punho Pra você não ter lesão no punho E você não aumentar uma alavanca mais E o que vai fazer o movimento É o deltóide e o trapézio Então Pedrinho Último round aqui Vai fazer um drop set, tá? Então a gente vai aumentar Vai começar com a pegada aberta E vai fechando Então 10 repetições 6 repetições Tira a carga Fecha total E manda 20 Levinho Pra gente ir fechando E ir focando Mais no trapézio No final E dar aquela fibrada No deltóide Bora Beleza Postura Estabiliza Sempre correto Se precisar primeiro Dar uma ajudada na perna Pode ajudar, tá? Já que tá um peso mais leve Mais pesado É isso Terminou Fechou Agora bem controlado 6, hein? Respira Postura Vai 6 5 Vamos embora Peter Até o fim Vai, até o fim Vai 3 Gripa forte Gripa forte 2 1 Deixou lá Vou tirar Vai fechar agora a pegada Tira 5 Vai Pequenininha Agora pode aumentar a velocidade Fechadinho E agora rapidinho 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 2 Lá embaixo 3 3 Agora foca bem aqui Deixa o tempo inteiro Sem tudo escapular Pra cima Não desce não Deixa tudo em cima Curtinho Curtinho 20 Rapidinho Rapidinho Em cima Aí Em cima Pra fritar mesmo Agora quando já está atuando aqui Doendo mesmo Vai Faz doer Faz doer Tá leve, hein, mano Tá de caô, velho Olha Tirando onda Pô, Gui, tomar água, hein, mano É bom Importante tomar, né Porque eu estou com uma puta sede Pô, cara, óbvio, mano Eu sempre falo pra galera Tomar água depois de tatuar Tipo, sempre A cicatrização, ó Exatamente Deixar a pele bem E a gente é composto De 75% de água, mano Então água o tempo inteiro Hidratação no treino Na tatu No escritório Qualquer lugar É água Essa é a diferença E suplementação A experimentação é quatro folhas, brother Então, pra terminar o trapézio Vamos finalizar com Shrugs Ou encolhimento Tá Aqui só 3 de 10 Só que a gente já trabalha com isometria Então a gente vai fazer o encolhimento Segura 1, 2, 3 E volta Tá Essa isometria vai deixar a densidade muscular E aí vai deixar Vai criar um tônus muscular no trapézio Pra quando você estiver lá na postura Ele ficar já saltado Lembrando sempre, ó Turma, ó Pra tirar o peso, ó Usa a perna Pegada Sempre utilizando o corpo inteiro O tempo inteiro, tá Isso aí, ó Subiu Segura na isometria E volta Pode ver que é só cintura escapular É só o ombro Ele vem Depois ele, pum Sobe, segura lá Desce Sobe, segura O tempo inteiro ativando o trapézio Tá Se quiser jogar um pouquinho pra trás Aqui Aí, ó E sobe É isso Agora sim Não ficar tão pra frente Jogar mais pra trás Faz a rotação Estabiliza Escapula Trava E faz o encolhimento Galera Pra finalizar Que é esse segredinho Vamos fazer então Pra finalizar aqui O shoulder Ele fica com o ombro Bem definido Desenvolvido Vai fazer um drop set De elevação lateral Com o halter Terminando Com arranco E arremesso Com o halter Tá Então a gente vai fazer Sete repetições Sete repetições Sete repetições Fazendo o drop Diminuindo a carga Depois a gente volta Pra carga do meio E faz o arranco E o arremesso Bora, Pedrinho Só sete Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Regaça Sete Agacha Deixa Diminuiu a carga Dezesseis Subiu pra dez Mais sete Deixou Trocou Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Agacha Volta na de trás Aê Ó A frente Arranca E joga em cima E joga em cima Volta Desceu Desceu Volta Em cima Vira Desce Aê Puxa Desenvolve Volta Vira Aê Excelente Então a turma Lembrando São duas séries Só Tá Duas séries Mais o drop set O drop set Aê Arranca Ó Ó Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Aê moleque Bom Então é isso pessoal Pedrinho Espero que você tenha curtido Mano Valeu Valeu Aí representou mesmo Curtiu? Da hora pro caramba Deu pra dar uma gastada? Irado Valeu o convite aí Com as flores Irado É isso aí Então galera Quem não é inscrito no canal Se inscreve Curte o vídeo Deixa comentário embaixo Sugestão de treino Ou do que vocês tem Ideia que a gente faça E quem não segue o Pedrinho Segue lá O Maya Tattoo Art Queria agradecer Competition Mais uma vez Por ceder o espaço Academia Pode ver Sempre dentro do regulamento Cumprindo com todo o protocolo De segurança E não tem o que falar Academia é 10 mesmo Semana que vem Tem outro treino Quem não viu ainda Os outros vídeos Se inscreve no canal E vê os vídeos Que devem estar no link aí Tem o treino completo Já de peito Costas Agora ombro Fizemos o braço E a gente vai continuar Com a série aí Continua acompanhando Beleza? É isso por hoje Tamo junto pessoal Valeu